Olá, pessoal! Eu sou Cailane Lima Silva e esse é mais um Drops TN Notícias. E na edição de hoje, você confere informações sobre a fiscalização na Praia de Ponta Negra, os atendimentos nas UPAs de Natal, além do cenário da cesta básica na capital e uma troca de tiros envolvendo policiais militares e criminosos. E a gente começa falando sobre a segurança de turistas natalenses na Praia de Ponta Negra. Apenas nos dois últimos fins de semana foram apreendidas 28 motos que circulavam de maneira irregular na região. O titular da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a CEMURB, Tiago Mesquita, reforça que a área é exclusiva para pedestres. Além do monitoramento de veículos irregulares, a faixa também vai intensificar a fiscalização dos ambulantes que deverão atuar com identificação e autorização a partir do próximo sábado. E quem procura atendimento nas UPAs de Natal tem reclamado do longo tempo de espera para ser assistido. De acordo com a Secretaria de Saúde de Natal, além do crescimento de casos de urgência e emergência que leva à espera maior por pacientes com quadros leves, os serviços também têm registrado a presença de pessoas vindas de outros municípios em busca de atendimento. E no bairro Neópolis, zona sul de Natal, pelo menos três criminosos se envolveram em uma troca de tiros com policiais militares após tomarem o veículo de assalto na noite de segunda-feira. Segundo a PM, o caso ocorreu por volta das 21h, após os indivíduos assaltarem as vítimas e tomarem o veículo. Embora os policiais tenham cercado o trio, eles conseguiram fugir por uma área de mata e até o momento não foram localizados. E agora vamos falar de economia. Isso porque Natal tem o quarto menor valor da cesta básica entre as capitais do país. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o preço médio da cesta básica em Natal caiu R$ 28,30 no ano de 2023. As maiores reduções foram registradas nos preços do óleo de soja e do tomate. E para finalizar, tem oportunidade. O Instituto Metrópole Digital da UFRN está com vagas abertas para professores substitutos. As inscrições vão até o próximo dia 15 e a remuneração varia entre R$ 4.000 a R$ 7.000. Mais informações você confere no portal da Tribuna do Norte. Eu vou ficando por aqui. Até mais! Legenda Adriana Zanotto